Coloquei algumas coisas aqui pra poder arrumar a mesa. E eu vou mostrar pra vocês eu arrumando a mesa. Essas aqui foram as flores que eu comprei. E vamos lá arrumar a mesa. Gente, eu comprei esse pano aqui na IKEA. E nem mandei fazer bainha, nada não, tá? Eu comprei dois metros e meio. Vocês veem que eu queria uma toalha listrada. E achei esse pano, ele é bem grossinho. E vou usar ele como minha toalha hoje. Vocês não reparam não, eu tô toda cabelada aqui, descabelada. Mas eu ainda vou me arrumar. Eu corto um pedaço daquela polígula, eu não posso mudar. Gente, olha que lindo que ficou. Esse eu comprei esse vasinho que eu mostrei pra vocês. E eu vou colocar só aqui pra dar mais um tcham. O que mais? Ai, eu amei isso aqui também. Como o bolo é pequeno. Gente, eu coloquei a gudam doce aqui. Olha que lindo. Dá um charme. Ainda tem que colocar no outro. Mas aqui é a boca que eu coloco. Assim. Deixa eu ver a hora que eu vou colocar nisso. Aqui, talvez. As gaiolinhas que eu adorei. Acho que é mais fofinha. Posso abrir ela. Porque eu não quero abrir a mesa. Não quero abrir a mesa. Não quero abrir a mesa. Assim, assim. Chegando pra trás. Gente, esse aqui era um prato normal. Esse aqui é um negócio de colocar vela. Só que ele era assim, ó. Transparente. E eu pintei com a tinta e spray. Só que eu pintei só aqui. Esse lado, tá? Não pintei o lado que põe a comida, não. E como eu queria fazer um negócio desse daqui, ó. Eu simplesmente comprei o prato e comprei esse negócio da vela aqui. Então eu vou colocar assim. Olha só. E já tá. Depois eu posso usar o prato separado e a vela separada. Eu queria preto e não achava lugar nenhum preto. Entendeu? Por isso que eu fiz. Fica a dica. Vou colocar aqui um virado. Outro virado. Acho que eu posso colocar esses velhinhos pra cá, né? Assim. E aí eu tenho mais dois negocinhos. Vou colocar aqui. Bom, acho que ficou legal. Eu comprei esse negócio aqui na Action também. Achei super legal. Não sei pra que serve. E se tá pendurado, em qualquer lugar que você quiser. E eu vou colocar aqui. Não é negócio do... Só pra dar um tchauzinho. Bom, eu vou colocar as comidas. É. Eu comprei um monte de bala. Assim, sabe? Mas mel. Esse saquinho foi R$1,79. Olha isso aqui, querido. É decoração. Tá vendo? Aqui, como o mês de fevereiro é dia dos namorados. Gente, como eu tô descabelada. Como o dia dos namorados é em fevereiro. Então, você acha agora um monte de coisa nas lojas. No tema do dia dos namorados. Ops. Cai tudo. Nossa, isso não... Não, acho que já esta bom. Sobraram 2. Eu comprei tipo um chocolate com amiguinhos também. Bem, eu vou fazer isso em 4 minutos. Obrigado, galera. Pronto, agora, eu acho, meu Deus do céu, só que descabar lá dentro é esse. Eu vou mostrar mais de pertinho aqui pra vocês. Eu coloquei já um bolo aqui, esse aqui eu encomendei ele na rema, aí eu imprimi esse negocinho aqui, ó, e eu mesma escrevi. Esse bolinho aqui também é da rema. Olha só. O algodão doce. Gente, olha esse aqui que eu achei também. É um biscoitinho. Achei tão lindo. Eu encomendei esse bolo aqui pequeno, porque eu encomendei esses outros dois grandes, eu encomendei dois, tá vendo? Esse aqui é um, e aquele ali é o outro. Coloquei também aqueles diamantes de mentirinha, né? Na mesa. E agora, eu vou enrolar brigadeiro, porque eu vou colocar brigadeiro aqui. E é isso. Na hora que a mesa estiver pronta, eu estou adiando com brigadeiro, e depois eu volto pra mostrar. Tá bom? Então, já enrolei os brigadeiros, e coloquei aqui. Eu mesmo que fiz essas forminhas de papel crepão. Aqui não se acha muito forminha pequenininha, assim, pra brigadeiro de festa. E esse foi o resultado da minha mesa. Gente, eu amei, 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 amei. Principalmente a toalha. Olha os biscoitinhos. Os marshmallows. O algodão doce. Olha. Olha. Pronto. Foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou afastar pra vocês verem um pouco. Ups. Ficou legal, né? Aí eu coloquei aqui algumas coisas pra comer. Comer? É, pra comer, mais tarde. Mais tarde? É, mais tarde. Você vai comer agora? Você já tá com a mão cheia de biscoito? Você vai sentar? Sim. O que você vai comer? Um queijinho? Então, foi isso. Por enquanto, só isso aqui que tem de comer agora. Mais tarde, eu vou fritar uns salgadinhos. E mostrar o buquê que eu ganhei no meu marido. Olha que buquê lindo. Já ia esquecendo. Lindo, né? Vamos fazer igual a gente faz no Brasil, né? É assim que a gente faz no Brasil. Pode virar assim? Quer tipo, pegar a mesa toda? Pode. Matheus, você já tá pegando pizza. Papá, comecei. E eu vou comer a mesa toda? E eu sou para você de picker pizza. Pásco? Você vai comer pizza? Eu vou comer pizza. Tanto é um vento. Eu vou comer. Eu vou comer. Mas todo mundo vai estar no Brasil. Mas todo mundo vai estar no Brasil. Mas todo mundo vai estar no Brasil. E o que é isso? Glória! Ele glória! Viva! 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 Hey, mamãe! Boa, boa, boa! Boa, tase, jovem! É, é um esforço, é? É, é um esforço. É um esforço. É um esforço, é um esforço. O fô? O fô é uma esforço, é um esforço, é um esforço. Ah, mas ele estava falando da academia. Tá vendo que não tem as bandejinhas? Descansar com os que ele tem que ver. Desenhar de dentro da nossa casa. É um esforço, é um esforço, é um esforço. É um esforço. O que é que você ama? É um esforço, é um esforço, é um esforço. É um esforço. É um esforço, é um esforço, é um esforço.